Seu louco é meu pai Venha com Deus e a Virgem Maria Seu louco é meu pai Seu louco é meu guia Seu louco é meu pai Venha com Deus e a Virgem Maria Batacou de louco, louco e meu pai Do ouro de roxo é que são feitas As armas de meu pai Ogum Do ouro de roxo é que são feitas As armas de meu pai Ogum Mas seu escudo é feito de conchas Que mamãe em Manjá Traz no fundo do mar Ele é Ocumbeira Mar Ele vence demandas Lá no Maitá Eu, Ocum Em seu cavalo branco Ele vem de Aruanda Pra nos iluminar Do ouro de roxo é que são feitas As armas de meu pai Ogum Do ouro de roxo é que são feitas As armas de meu pai Ogum Mas seu escudo é feito de conchas Que mamãe em Manjá Traz no fundo do mar Ele é Ogumbeira Mar Ele vence demandas Lá no Maitá Ei, Ogum Em seu cavalo branco Ele vem de Aruanda Pra nos iluminar Ogum e meu pai Quando Ogum partiu pra guerra E Manjá chorou Quando Ogum partiu pra guerra E Manjá chorou Quando Ogum voltou vencedor E Manjá cantou Quando Ogum voltou vencedor E Manjá cantou Quando Ogum partiu pra guerra E Manjá cantou Chorou Quando Batiu pra guerra Ieman já chorou Quando Voltou Vencedor Ieman já cantou Quando Voltou Vencedor Ieman já cantou Ocuiei meu pai Guerreiro Santo Cavaleiro de Oxalá Seu nome é Ocuia Ele Vem pra nos ajudar Do Moro de Aieiê Com sua espada Empunhar Montado Em seu cavalo branco Com suas armas Ele é fatal Traz em sua armadura A divisa de general Ocu Cavaleiro de Oxalá Traz em sua armadura A divisa de general Guerreiro Santo Cavaleiro de Oxalá Seu nome é Ocuia Ele vem pra nos ajudar Do Moro de Aieiê Com sua espada Empunhar Montado em seu cavalo branco Com suas armas Ele é fatal Traz em sua armadura A divisa de general Ocuia Cavaleiro de Oxalá Traz em sua armadura A divisa de general Batacori Ogum Ogum ogu E Opá Ogum 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 ments Ogum Ogum Choroque, meu senhor das estradas Ogum Choroque, abra meus caminhos Ogum Choroque, meu senhor da porteira Ogum Choroque, ele é meu pai Ogum Choroque, Ogum Choroque Ogum Choroque, meu senhor das estradas Ogum Choroque, abra meus caminhos Ogum Choroque, meu senhor da porteira Ogum Choroque, ele é meu pai Ogum Choroque Ogum Choroque Ogum Choroque Ogum Choroque Ogum Choroque, meu senhor da porteira Ogum Choroque 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 Fogo de Ronda 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 Paulo Montenegro Ele venceu a guerra dos sapos do mar. Quarto tari, barto tari, barto tari, barto tari, barto tari, barto tari. Ele é seu rote lute, ele venceu a guerra dos sapos do mar. Ele é seu voto e lutei, ele venceu a guerra dos campos, o Maizá. Fogum, 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 é de virilá na parte afim. Fogum, 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 é de virilá na parte afim. Deu sete ondas quando vem lá de Aruanda, trazendo o tema pra salvar o filho de um bando japonês. O japonês, olha as ondas do mar, o japonês, olha as ondas do mar. O japonês, olha as ondas do mar, o japonês, olha as ondas do mar. Fogum, 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 é de virilá na parte afim. Fogum, 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 é de virilá na parte afim. Deu sete ondas quando vem lá de Aruanda, trazendo o tema pra salvar o filho de um bando japonês. O japonês, olha as ondas do mar, o japonês, olha as ondas do mar. Oi, japonês, olha as ondas do mar Oi, japonês, olha as ondas do mar Oi, bendito louvado seja Saraba Umbanda, saraba Umbanda E já venceu demanda Seu Ogum tocou carinho Bendito louvado seja Saraba Umbanda, saraba Umbanda E já venceu demanda Seu Ogum tocou carinho E já venceu demanda E já venceu demanda Seu Ogum tocou carinho Bendito louvado seja Saraba Umbanda, saraba Umbanda E já venceu demanda Seu Ogum tocou carinho E já venceu demanda E já venceu demanda Seu Ogum tocou carinho A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto